Eu tenho uma caminhonete pra cada dia do fim de semana Uma rã preta, um S10 prata e uma high look branca Eu tenho uma fazenda lotada de gado e mulher na minha cama Não é à toa minha fama Foi no tapa boiateiro que ela se apaixonou De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau É, Breno, bom adianta A gente chegou na cidade As novinha paga pau Eu tenho uma caminhonete pra cada dia do fim de semana Uma rã preta, um S10 prata e uma high look branca Eu tenho uma fazenda lotada de gado e mulher na minha cama Não é à toa minha fama Foi no tapa boiateiro que ela se apaixonou Foi no tapa boiateiro que ela se apaixonou Foi no tapa boiateiro que ela se apaixonou De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau De chapelão na testa e cara de mau As novinha da cidade paga pau Elas gostam quando a botada é rural As novinha da cidade paga pau De chapelão na testa e cara de mau De chapelão na testa e cara de mau Quem gostou faz barulho aí A fort程 datada é urna Alsoi os típicos ter skis Clö Developed Típicos ter skis jerk O